Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje vou comentar alguns assuntos muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E, bom, pra começar, eu quero falar sobre as espingardas Todo mundo já tá ligado que no começo desse capítulo eles removeram muitas armas e itens do jogo Então, atualmente, tem somente duas espingardas disponíveis, a Pump e a Tática, correto? E as duas tem de todas as raridades passando da comum até a raridade lendária Aí vem aquela grande questão, qual espingarda é a melhor? Porque se você não sabe, a Pump foi nerfada no quesito de dano nesse capítulo 2, isso mesmo Olhem só, a Pump da raridade comum, da cor cinza, causa no máximo 70 de dano no corpo do adversário E no caso de um headshot, esse dano é multiplicado por 2 Ou seja, o dano máximo que você pode causar no oponente usando essa arma é de 140 Dando aquele balaço no crânio do adversário 140, o que de verdade não é muito dano Agora, a Pump da raridade em comum, o dano aumenta a 10, o dano de 80 e o headshot, no caso, é de 160 E da raridade rara, da cor azul, o dano máximo é de 90 no corpo e headshot de 180 Então tem um detalhe muito interessante Porque antigamente a Pump rara causava no máximo 200 de dano de headshot Então você podia dar insta kill no oponente, dando aquele balaço certeiro na cabeça, tá ligado? Então agora isso não tem mais A Pump da raridade rara, comum e incomum, não tem mais a chance de você matar o oponente com 200 de dano Agora, a Pump da raridade épica e lendária já muda um pouco, tá? Elas sim causam de fato 200 de dano de headshot no total A Pump épica causa no peito 100 de dano e no headshot 200 E a Pump lendária causa 110 no peito e no máximo 220 no headshot Mas agora olhem só as estatísticas aqui da espingarda tática A tática comum, né, da cor cinza, causa no máximo 71 de dano no corpo do adversário Mas no caso da espingarda tática, o dano do headshot não é multiplicado por 2 Ele é multiplicado por mais ou menos 2,23, tá ligado? Então o dano máximo que você pode causar na cabeça com essa espingarda comum é de 159 Manos, olhem só a diferença da espingarda tática comum para a Pump comum A espingarda tática causa mais dano de headshot e dano no peito E atira muito mais rápido Ou seja, em comparação da tática comum e Pump comum A tática vale muito mais a pena E a tática em comum da cor verde causa 75 de dano no peito E de headshot no máximo 168 E a tática rara da cor azul no peito 79 de dano E na cabeça no máximo 177 Então a tática não tem a chance de você eliminar um oponente com 200 de dano Até mesmo a tática épica lendária não consegue dar 200 de dano no total A tática lendária, o headshot certeiro causa no máximo 195 de dano, tá ligado? Mas mesmo assim, mano, atualmente a tática está valendo muito mais a pena do que antigamente Eu sei que o pessoal tem um certo preconceito de não usar tática Mas olhem só, a tática comum vale muito mais a pena do que a Pump comum, né? Como eu mostrei antes Agora, se você é aquele cara, né? Que gosta mesmo de ter a chance de matar um oponente com 200 de dano em apenas um tiro A Pump épica lendária vale muito a pena ainda Mas a minha opinião humilde aqui dessa temporada atual É que a tática vale muito mais a pena no quesito da raridade comum até a raridade rara Ou seja, as cores cinza, verde e azul Eu acho que a tática vale muito mais a pena por enquanto Já que a Pump foi nerfada aí no quesito de dano Agora, a Pump épica lendária ainda causa bastante dano Ou seja, ela vale ainda muito a pena Mesmo assim, é um detalhe bem interessante que eu queria mostrar pra vocês A respeito das espingardas atualmente do jogo Então é pra você ficar ligado que a tática está valendo muito a pena também atualmente E também, né? Se você não saber que a Pump foi nerfada no quesito de dano também E rapaziada, agora trocando um pouco de assunto Eu quero comentar sobre as skins de Halloween Você sabe, né? Que nesse mês de outubro Algumas skins e itens de Halloween vão aparecer na loja de itens Como foi no caso das skins que voltaram ontem à noite Isso mesmo Ontem de noite, quando atualizou a loja Voltou as skins épicas da Rosa e do Dante Só que se você não sabia Essas duas skins não apareciam na loja Desde o dia 3 de novembro do ano passado Quase um ano sem voltar no jogo, né? Com certeza, skins super raras Então ficou claro aqui que essas duas skins Vão aparecer somente na loja Durante o período de Halloween Que no caso é o mês de outubro barra mês de novembro Por isso, se você gostou das skins, né? Compre agora, já que você tem essa oportunidade Afinal, elas podem voltar no jogo Somente no Halloween do ano que vem, né? E bom, agora eu quero falar A respeito desse vídeo publicado no Reddit Pelo usuário chamado BigDog475 Nesse vídeo, ele mostra um bug muito sinistro Quando você se esconde naquela lixeira bem grande Olhem só esse vídeo aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Como deu pra ver, é um bug bem sinistro, né? O cara literalmente virou um fantasma, ele saiu voando invisível e depois ele quando caiu, ele morreu de queda pra piorar a situação, né? Então, se você for entrar numa lixeira, pense duas vezes, mas uma notícia feliz é que um membro da FQ Games já viu esse vídeo e comentou que esse bug será corrigido aí na próxima atualização, ok? E já que eu tô aqui nesse assunto de post do Reddit, olhem só esse post publicado no Reddit pelo usuário chamado Marcelin99. Ele colocou uma concept de você mudar a cor do banner. Bom, todo mundo sabe que o banner você pode mudar a cor de fato, só que as cores que você pode escolher são cores simples. Um rosa, vermelho e tals, não tem a opção de colocar um degradê, uma mistura de cor ou alguma coisa assim. Então a ideia dele é basicamente você colocar um degradê, uma mistura de cores aí no banner, tá ligado? E olhem só que insano esse exemplo que ele colocou na imagem. Ele colocou ali um degradê, né? Da cor rosa com azul fraquinho ali e ficou muito bonito naquela skin do banner. E eu já acho essas skins de banners muito bonitas, porque são skins baratas, cada personagem custa apenas 800 V-Bucks e você também consegue mudar a cor da roupa da personagem ou do personagem mudando a cor do banner. Então imaginei só se você conseguisse colocar uma cor, aí mistura de duas cores, mistura de três cores, um degradê muito louco. Tenho certeza que a galera ia fazer umas combinações muito bacanas de cores aí nas roupas dessas skins aí. Eu, por exemplo, tenho uma dessas skins de banners na conta. Eu com certeza ia ficar muito feliz se essa opção fosse lançada no futuro do jogo. Mas é claro, é apenas uma concept, né? Uma ideia de um usuário da comunidade. Nada confirmado que essa opção vai ser lançada no futuro do jogo. Mas pelos comentários, a galera gostou muito dessa ideia e apoia demais elas se lançarem no futuro do Fortnite. Então é porque, games, fique ligado, porque com certeza se essa parada fosse lançada ia fazer bastante sucesso, né? Então deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessa concept aqui também. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei no vídeo de hoje é sobre as skins aí das categorias 100 e dos passes de batalha. Olhem só essa imagem publicada no Reddit pelos vários Sundance. Ele fez uma arte muito bonita, inclusive, né? Parabéns pra ele. Essa imagem, né? Essa arte foi muito, muito bem feita de todas as skins que fizeram parte das categorias 100 aí da história dos passes do Fortnite Battle Royale. Porque, tipo assim, atualmente, e estamos no capítulo 2, mas é como se fosse, digamos, a temporada 11 do jogo, correto? Só que se você não sabe, o passe de batalha foi lançado na segunda temporada. Ou seja, no total, né? Contando com esse passe. Tivemos 10 passes de batalha aí no jogo. Então nessa imagem, ele colocou as 10 skins que fizeram parte das categorias 100. Aí você pode comentar, ah, mas o Cavaleiro Negro era da categoria 70. Era sim da 70, mas na época era a última categoria do passe de batalha. Então acho que ele merece estar nessa imagem aqui também. Por isso, deixe nos comentários a sua opinião, né? Qual dessas 10 skins você acha mais bonita? O Rei do Gelo, o Cavaleiro Negro, o Lupino, o Ômega, o Ragnarok, o Ceifador, o Vingança, o Fusão, que é dessa Season, o outro Cavaleiro Negro ou até mesmo a skin da Luxo. E o detalhe interessante é que até hoje a única skin feminina da última categoria do passe foi a skin da Luxo lançada lá na oitava temporada. Ou seja, uma skin é muito guerreira, que é a única feminina dessa imagem aqui. E eu particularmente gostei de algumas das skins da categoria 100, mas tem outras que eu não sou muito fã também. Então é claro que eu quero saber todas as opiniões aí de vocês nos comentários, beleza? Mas então é isso, galera. Espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você achou da concept que eu mostrei no vídeo de você poder mudar a cor do banner, colocar uma cor misturada, colocar um degradeção muito louco. Eu achei a concept muito bacana, mas eu quero saber também que se você acha que seria legal essa opção ser lançada aí no futuro do jogo. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. E mande para um amigo seu, né, que adora saber das novidades. E também para aquele seu amigo que insiste em somente jogar com a Pump, para ele ficar sabendo que nessa temporada a Espingar Tática está valendo mais a pena do que antigamente, né? Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui! Tchau, tchau, tchau.